Por mais que a Índia tenha coisas positivas, a gente vai hoje falar um pouco sobre os perrengues. E só pra deixar bem claro, se a gente veio pra Índia mais de uma vez, se eu tô aqui pela terceira vez, significa que a gente gosta muito daqui. Uma coisa que sim que é perrengue e é difícil escapar é a burocracia aqui. Pra você fazer qualquer documentação, pra você fazer um formulário e abrir conta no banco aqui, meu Deus. É quase que impossível. Eu, sinceramente, nunca consegui abrir uma conta bancária. Por exemplo, eu já vim pra cá algumas vezes com visto de business e na primeira vez que eu vim, eu não consegui abrir uma conta bancária. Não deu. Eu tinha toda a documentação correta e ninguém conseguia abrir uma conta bancária pra mim. Namastê, pessoal. Bem-vindos ao meu canal, Rota do Oriente, que agora, como eu já informei no vídeo passado que eu postei aqui, o nome do canal mudou, porque o foco não vai ser somente Índia, né? Agora eu vou falar sobre outros países, eu vou mostrar outros países do Oriente. Mas assim, de qualquer forma, eu sei que muitas pessoas que estão aqui gostam da Índia. A maioria das pessoas que estão aqui no canal vieram primeiramente, porque antes eu falava só sobre a Índia, então eu sei que muitas pessoas estão aqui por isso. Então, hoje, estamos aqui em Nova Delhi, na Índia, gravando esse vídeo. E eu estou aqui com o Guilherme. Ele mora na Índia, ele trabalha aqui na Índia. E, bom, pode-se introduzir um pouco, Guilherme. Então, pessoal, beijão aí para a galera do Brasil. Meu nome é Guilherme, eu tenho 32 anos. Eita, cafezinho! Eu tenho 32 anos e aí eu estou na terceira vez aqui na Índia, porque eu gosto muito daqui. Eu não estou aqui muito por motivos financeiros, até porque eu tenho uma vida muito boa no Brasil. É mais por um resgate espiritual que eu estou fazendo aqui, né? Essa terra, ela me entrega muito. Eu tenho algo diferente aqui que eu não sei explicar, né? Eu sinto uma conexão muito forte com a Índia e eu me sinto muito bem aqui, entendeu? Não vou dizer que eu quero ficar aqui para sempre, mas está sendo muito bom estar aqui temporariamente, porque eu estou me remodulando aqui. Eu estou... É como se... Sabe quando você é uma lagarta que vai virar uma borboleta e você está no casulo? A Índia está sendo meio que um casulo. Sim, entendo. É, a Índia é assim... Para a maioria das pessoas, né? Para mim também, sinceramente falando, eu me encontrei aqui na Índia, né? Eu vim para cá em 2017 e foi aqui que eu me encontrei profissionalmente, de várias formas, né? Eu mudei e dava para o vinho. Eu acho que ainda a Índia tem um papel muito importante na minha vida, né? Sim, até porque, assim, também eu me encontrei. Eu cheguei aqui na primeira vez em 2019. Eu fiquei no estado de Gujarat, que é o estado do Gandhi. E aí eu voltei final do ano passado, 2021. Eu fui para Chandigar, que fica lá no norte. E agora eu vim pela terceira vez aqui. Eu estou morando em Ligaon, que fica na região metropolitana de Delhi. Que é como se fosse no Brasil, Guarulhos, São Bernardo do Campo, em relação a São Paulo. É como se fosse um planeta diferente. É, é justamente. É um planeta diferente. Tudo aquilo que você entendia de mundo, você tem que reaprender do zero. É como, em muitos aspectos, você nasce de novo. Você lida 24 horas por dia com pessoas que têm uma forma de pensar, uma forma de ser totalmente diferente da sua. E você tem que reaprender tudo de novo. Eu concordo, eu concordo. Por mais que a Índia tenha coisas positivas, a gente vai hoje falar um pouco sobre os perrengues. E só para deixar bem claro, se a gente veio para a Índia mais de uma vez, se eu estou aqui pela terceira vez, significa que a gente gosta muito daqui. Entendeu? Sim. É, mas nem tudo são flores. E o que eu estou falando aqui, eu conversei com vários destinos de Índia e, infelizmente, não foi só eu que passei várias dessas situações. Muitas pessoas aqui também passaram por situações similares. Sim, exatamente. Então, assim, eu também preciso deixar claro que eu gosto da Índia. Eu não quero falar mal. A gente não está aqui para falar mal, para demonizar. Porque sempre vem um povo nos comentários, ai, vocês estão falando mal, vocês estão demonizando, vocês estão fazendo discurso de óleo. Não tem nada a ver com discurso de óleo. A gente só está compartilhando experiências. Isso, isso, exatamente. Então, bom, pode começar por você, contando sobre alguns perrengues pelos quais você já passou. Vamos começar pela parte da saúde. Eu, como um típico garoto da Alta Noroeste Paulista, sou muito acostumado a comer carne, proteína. Então, aqui na Índia, a vaca é sagrada. Então, você não tem muito acesso à carne, principalmente carne vermelha. É uma unidade, que é um dos estados mais conservadores e ortodoxos da Índia. E, por exemplo, lá não tinha carne vermelha. Álcool era proibido, mas como eu era estrangeiro, eu tinha acesso. Eu podia ir no hotel, mostrava a minha licença lá e eu comprava uma quantidade de bebida alcoólica, que se restringe somente a minha pessoa, não podia dividir com amigos. Mas a gente dava um jeitinho ali de fazer as nossas festas escondidas. Mas o que acontece? A falta da proteína, que eu passei a consumir uma quantidade muito menor de carne. Então, eu sentia muita fraqueza, tontura, tanto em Gujarati quanto em Índia, porque são cidades menores. Aqui é diferente, porque aqui eu estou numa metrópole, então aqui você tem acesso para coisas internacionais. Mas nas duas cidades que eu morei antes, que eram cidades não tão naturais, mas cidades menores de interior, foi complicado. Eu tinha fraqueza, tontura, então aí eu tinha que ir na farmácia comprar vitamina A. Aí eu tinha que ir em algum restaurante específico para ir atrás de carne vermelha. Teve uma vez em Índia que eu fiquei de cama uma semana, não, no final de semana, uns 3, 4 dias. E eu achei que ia ser o fim ali, porque eu estava muito vulnerável. Então, essa parte de ambientar o corpo nessa dieta foi... Até porque também tinha a questão da intoxicação alimentar, de comer comida de rua, que eles já não indicavam a gente a comer comida de rua, porque o nosso organismo não estava acostumado, porque tem muitas... A inflação de, sei lá, de bactéria. Sim. E eu... Eu não sei o que aconteceu essa vez em Índia, que eu fiquei de cama... Eu fiquei tão ruim que eu não conseguia nem levantar da cama nem para lavar a louça. De tão ruim que eu estava. É, é zoado isso, zoado. E aí o que você fez para ficar melhor? Como é que você melhorou disso? Olha, a sorte é que tinha um hospital perto de casa. Aí eu fui, não sei como que eu consegui levantar, eu fui lá, conversei com a médica, dor, eu acho que a dor do estômago sobe aqui para cima. Eu estava péssima e eu tomei uma injeção, tomei uns remédios e foi assim, na raça, na fé, que eu consegui melhorar. Sim. E você, como foi seus perrengues de saúde aqui? É, exatamente. Eu já passei por um perrengue desses, que foi bem... Acho que fazia uns quatro meses que eu estava na Índia e foi quando eu decidi que eu ia morar aqui. E eu tomei uma água que simplesmente não tinha uma procedência muito boa, né? Era água de galão mesmo, que era para ser confiável, mas não. Eu tomei e eu fiquei um mês com diarreia. Assim, fiquei mal, tomei remédio e não melhorava de jeito nenhum. É uma coisa que foi melhorando depois com o tempo, conforme eu fui tomando chás de ervas naturais, aí foi melhorando. E eu perdi praticamente 12 quilos nessa situação. Então, assim, não é legal passar por isso quando você está em um país sozinha ou sozinha. Tem essas questões, né? Não é legal, não é fácil. Uma coisa que sim que é perrengue e é difícil escapar é a burocracia aqui. Para você fazer qualquer documentação, para você fazer um formulário e abrir conta do banco aqui, meu Deus. É quase que impossível. Eu, sinceramente, nunca consegui abrir uma conta bancária. Por exemplo, eu já vim tragar algumas vezes com visto de business e na primeira vez que eu vim, eu não consegui abrir uma conta bancária. Não deu. Eu tinha toda a documentação correta e ninguém conseguia abrir uma conta bancária para mim. Eu abri, mas assim, foi muita paciência, persistência. Normalmente no Brasil já tem uma pessoa lá, um gerente, que abre a tua conta e é para essa única pessoa que você passa tudo nos seus dados. Sim. Eu já abri duas vezes a conta aqui na Índia e, obviamente, demorou mais de um mês para abrir a conta. E foi assim, é... Iam lá, me pediam meu passaporte. Eu ia lá, levava todo o documento. Aí eles falaram assim, ó, daqui uma semana sua conta vai ser aberta. Obviamente eu não acreditei, porque eu já entendia como estão funcionando as coisas aqui. E aí depois falaram, ó, você tem que voltar para pegar mais uma documentação. Aí, tipo assim, me pediam meu passaporte de novo para escanear, sendo que eles já tinham escaneado. Às vezes você vai fazer uma documentação aqui, eles pedem duas, três vezes a mesma documentação. Porque é como se não tivesse uma sincronização de informação ali entre eles, que você tem que dar duas, três, quatro vezes o mesmo documento. Eu, por exemplo, agora, eu vou mudar de apartamento. Eu já informei o pessoal do prédio que eu estou morando que eu estou de saída. E que eu estou agora, porque normalmente quando você pega um aluguel, você pega o primeiro e o último mês que você paga. Então, como é meu último mês, eu não vou pagar o último mês. Eu já falei, o valor do depósito de segurança, vocês usam para o pagamento do meu último mês. Hoje foi a quinta pessoa que eu expliquei a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? É como se... Não sei. Eu não sei. Eles não têm controle das coisas. É, eles não têm... Como se não tivesse controle mesmo. É uma coisa, assim, doida demais. E fora o fato de que eles pedem um documento e aí eles falam para você, Ah, você vai precisar desses documentos. Aí você volta com esses documentos e aí eles pedem outros. Exatamente. Quando eu fiz agora a minha aplicação para o iFro, né? Sim. Da imigração. Da imigração. Eles me pedindo na internet, falaram assim, ó, faltam tais documentos. Ah, esse documento não está certo. Aí eu fui lá na empresa, pedi para alterar a carta e mandei. Aí eles pegavam assim, ah, mas está faltando mais tal documento também. Eu falei, poxa, nesse dia que vocês me falaram que estava errado, por que que já não falou que estava tudo errado de uma vez? E aí eu já mandava tudo de uma vez. Assim estava meu tempo e o tempo de vocês também. Pois é, pois é. Não que no Brasil também não tenha, né? É, no Brasil tem. Mas eu acho que nessa parte o Brasil está um passo à frente, entendeu? Sim. Tem pouco a tempo, tem umas coisas no Brasil que... E por exemplo, também, e a questão da água e energia elétrica aqui? Ah, sim. Então, eu passei por vários perrengues desse tipo. Por exemplo, quando eu tentei... Quando eu morei pela primeira vez no primeiro apartamento aqui em Delhi, não era um lugar tão bom, né? Mas assim, não era ruim nem era bom, era mediano. Bom, daí eu morei nesse lugar por um tempo e foi bem na época de verão, de 50 graus, né? Fazia um calor infernal. E basicamente, assim, por exemplo, aqui na Índia, não só em bairros ruins, mas em bairros bons também, tem um horário específico que vem água limpa para a sua caixa d'água. Então, você tem que apertar um botão naquele determinado horário para que a água suba para a sua caixa d'água, né? Água limpa. Bom, beleza. E aí, nesse lugar que eu morava, tinha esse mesmo esquema. Mas, às vezes, a água não vinha limpa. Até mesmo no horário que ela deveria vir limpa, ela não vinha. E vinha cheirando esgoto. Então, assim, eu simplesmente não conseguia tomar banho. Eu já fiquei três dias sem tomar banho e um calor de 50 graus. onde eu trabalhava fora e eu chegava em casa zoada e eu não tinha como tomar banho porque a água cheirava esgoto. E não tinha como lavar louça também. As louças ficavam na pia. Era uma coisa horrorosa. Realmente é um perrengue pelo qual eu não quero mais passar porque, pelo amor de Deus. E também falta de energia, né? Tem muitos apagões. Muitos apagões, assim, não só em bairros ruins, né? Em bairros pobres. É generalizado, né? Tipo assim, em bairros bons também vai ter a mesma coisa. Porém, com menos frequência. E também tinha esse problema. Eu tinha esse problema de, em um verão de 50 graus, não tinha ventilador e não tinha ar-condicionado, né? Porque não tinha luz. Então, não tinha como eu ligar um ar ali pra eu me refrescar. Não tinha. Então, às vezes, era eu sem tomar banho e sem luz. Suja, sem ar-condicionado, sem ventilador. Inclusive, na primeira vez que eu morei em Pujidati, Tinha um sistema lá embaixo de disjuntores que você mexia ali na energia. Mas eu lembro que tinha vazamento de caixa na caixa da água. E eu lembro, assim, que às vezes escorria tudo água. Se você não ajustava direito ali, a água... Não bordava a água no apartamento, tudo assim. E ia desceram as escadas, parecia uma... Sim, sim. São construções, às vezes, feitas de uma forma, assim, muito... Muito precária. A queda da energia, por exemplo, é uma coisa que também eu já... Graças a Deus, eu não passei tanto ainda por questões de falta de água. Mas a questão da falta da energia, por exemplo, é direta. Às vezes, eu tava, assim, com calor. Aí eu acordava suando no meio da noite, porque acabava a energia elétrica. Ficava algumas duas, três horas. Às vezes, você tá com o seu celular acabando, a bateria começa a carregar. Plim, apaga tudo. E aí, você tem que ir pro seu serviço. Todo dia, bom, no lugar que eu tô morando agora, no lugar onde eu tô morando, quase todo dia tá ficando apagão. Só que, pelo menos, ele dura... Dura pouco tempo. 20 minutos e depois volta. Quando eu cheguei, ainda tava bem calor e teve uma noite que eu tive que ficar até seis horas da manhã esperando a energia voltar, porque não tinha como dormir no calor que tava. Eu te entendo. E, assim, eu morei no norte, em Tchandir, que é uma parte muito fria. Só que não tem infraestrutura pro inverno. Praticamente, a arquitetura é feita de azulejo, que é igual em lugares mais quentes. Ali, o clima é basicamente o mesmo clima que o sul do Brasil. E eu cheguei lá no inverno. A minha casa não tinha aquecedor. Eu tava sem aquecedor, ainda não tinha comprado aquecedor. Porque eu ainda não conhecia cidade, eu não sabia onde comprar. Então, basicamente, ia fazer um frio, assim, 5 graus, 4 graus. E eu tomava banho, assim... Ah, e aqui, normalmente, não é que nem no Brasil, que não existe chuveiro elétrico aqui. Aqui você usa um gáser, que eles chamam de gáser, que você tem que ligar, esperar meia hora pra esquentar a água. E aí você vai lá e toma banho. E, normalmente, a estrutura do chuveiro, ela é... Não é igual no Brasil, ela é inferior. E vem menos água. E você tem que tomar um banho bem rápido, porque aí a água quente acaba. Ela vai esfriando. Ela vai esfriando. Então, eu tinha que tomar um banho de 10 minutos. Sim. Já me enxugar. E eu lembro que aí eu já chegava, assim, quase congelando no quarto. Porque tava sem aquecedor nos primeiros dias. Depois eu comprei o aquecedor, resolveu. E quantos graus que era o Chandigarh? Ó, chegou a fazer uns 4 graus à noite. Entendeu? Porque ali já tá no pé do Himalaya. Sim. E aí eu lembro que fazia tão frio que eu tinha que pegar o aquecedor, esquentar a cama e os cobertores pra conseguir dormir. Tanto frio que eu passava. É, eu te entendo. Eu já estive também próximo dos Himalaias ali. Quando eu tinha relacionamento com um indiano, né? Os pais dele moram nas montanhas, em uma região muito fria que fazia 5 graus negativos, 4 graus negativos. E também não tem estrutura. As casas desses lugares não têm estrutura. Eu não sei como que eles fazem durante o inverno. Porque, assim, pra mim era um frio absurdo, né? Pra mim era um frio absurdo e parece que eles não sentiam tanto frio. Talvez porque eles já estejam acostumados. Eu também, eu ficava de cara. Eu falava, mas esse povo não passa frio, esse povo não passa calor. É. Quando eu tava em Bujirate, que eu cheguei e tava um calor de 40 graus, eu cheguei em setembro de 2019. Faz tanto calor quanto no Brasil. E eu saí a noite de regata e short porque eu não estava aguentando de calor. Os rapazes tudo de calça jeans e camisa assim. Aí eu falei, mas como esses caras não soam, não sentem calor. O que que tá acontecendo aqui? Só eu que senti calor. Exato. É, o que eu penso é que talvez hoje já estejam acostumados ou, eu não sei, ou é a genética deles. Não sei explicar também o que que é. Porque eu também percebi, eles sentem menos frio e menos calor. Eu já sou mais assim, eu sinto com mais facilidade frio e mais facilidade calor. É, eu também, exatamente. Eu acho que eles, não sei, talvez seja a genética mesmo deles. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Porque, obviamente, se a gente tá, quem morou aqui e aguenta tudo isso é porque a gente tem muita paixão pelo país. A gente gosta bastante do país. Mas, é um desafio. Não deixa de ser um desafio. Exato. É, não é... Como dizem, a Índia não é para os fracos. Não é para fraco. É, eu acho que você vir pra Índia, você tem que, você tem que vir, você tem que calçar a sandália da humildade, entendeu? É, eu tive que me reinventar, eu tive que me reciclar, porque, é, no Brasil, graças a Deus, a condição que eu tive, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Mas, aqui, eu tive que reaprender a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Sim. Senão, não ia ter jeito. É, desde questão, assim, de organização, limpeza, tudo. Então, assim, se aqui na Índia a pessoa fala pra você, tomorrow, ou vai ser semana que vem, ou nunca, né? É, ou, por exemplo, se fala daqui cinco minutos, pode esperar uma hora. É, também cultural, essa coisa do atraso. E, assim, quem quiser vir passear pra Índia, eu acho que tem que vir com a cabeça aberta, né? Sim. Vocês não vão estar vindo pra Alemanha, não estão indo pra Noruega. As coisas aqui nem sempre funcionam conforme o clarejado. Então, pode ser, sim, que em determinados hotéis vai faltar água, vai faltar energia. É sempre bom, não tô desencorajando, não tô dizendo que a pessoa não pode vir aqui e ter uma experiência incrível, assim como eu tive e ela teve também. É, mas o perrengue aqui faz parte. Faz parte e é uma forma, talvez, de evitar uma frustração maior. Sim, é, exatamente. Eu tenho uma agência de turismo, como o pessoal que me segue aqui há mais tempo sabe. Então, assim, eu sempre incentivo o turismo aqui na Índia, porque eu, pela minha experiência, eu sei que vale a pena visitar a Índia, assim, porque a Índia tem lugares muito bonitos que vale a pena ser visitado. Sim, e se você, justamente, se você gosta de história, a Índia é o lugar perfeito pra você visitar. Porém, assim, sempre vai ter alguns perrengues com hotel, né, igual ele tava falando. Eu sempre ofereço os melhores hotéis para os clientes, porém, ainda assim, às vezes você pode ter um probleminho ou outro, né. Eu tava, por exemplo, em Daipur, uma vez que eu fui com os meus amigos, chegamos lá, eu tava a 7, 8 graus, frio pra caramba. E aí, não tinha água quente, a gente teve que tomar banho de água fria, então foi aquele banho de gato que eu tive, porque não tinha condição de entrar naquela água. E o outro perrengue que eu passei foi quando eu cheguei aqui na Índia, agora, há dois meses atrás, pela terceira vez. A empresa meio que me deixou na mão ali, eu tive que chegar aqui e procurar um lugar pra morar sozinho. E eu ainda cheguei aqui sem lugar garantido. Eu tava com um monte de mala, cansado, foram 22 horas de voo. Eu indo nos hotéis, uma atrás do outro, dormindo dentro do Uber, já de tão cansado que eu tava. Procurei 5 hotéis, porque a maioria dos hotéis não podia hospedar os estrangeiros, por causa de uma coisa chamada C-4. E aí eu tive que ir no Weibs, e eu sei que esse dia também foi... Olha, eu não sei... Nesse dia, foi assim... Eu cheguei no meu nível de estresse, tava... Tinteno. Tinteno, é, exatamente. Existem alguns hotéis onde eles não hospedam estrangeiros. Tem isso também. Tem que ter uma coisa chamada C-4, Que é um formulário que eles mandam pro I-FRO, Que é esse escritório dos estrangeiros aqui, Que é uma... Também é uma coisa, assim, extremamente burocrática pra... Sim, sim. Burocracia deveria ser o nome desse local. Então, pessoal, aqui ficou um pouco do nosso desabafo, Sobre nossos perrengues, né? Voltando a dizer, a gente gosta da Índia, a gente ama a Índia, Diferente de morar, né? Você visitando, você pode passar por alguns perrengues, Porém, não será no nível... Não, eu posso falar da parte da enchente, né? Não será no nível de você morar, pode. Ah, tá. Aqui, é... Qualquer lugar da cidade da enchente, Tem uma chuva normal. Por exemplo, eu tô em Durgaon, Que é considerada uma das cidades mais tecnologicamente avançadas da Índia. E dá umas chuvas lá, que quando chove, a rua fica alagada, Que o pessoal andando pela água chega na cintura. E quando tem esses alagamentos, Normalmente o pessoal nem vai trabalhar. O pessoal fica em casa mesmo. Porque aqui tem a estação das monções. Ah, sim. É tipo o clima aqui do sul, né? Sim, sim. É, as monções é quando chove muito, né? É a época das chuvas. Mas assim, o sul da Índia, o sul da Índia é pior. O norte da Índia nem é tão extremo essa coisa das monções. O sul da Índia é pior, é mais forte. E vira praticamente uma beleza as cidades aqui. Sim, sim, sim. Exato. Concordo. Bom, então a gente... Acho que nós já desabafamos o que nós queríamos dizer, né? Enfim, o Guilherme é uma pessoa corajosa por estar morando aqui, trabalhando aqui, porque... Sozinho, né? Tudo eu aqui. É, exatamente. Tá sem a família e tal. Enfim, coragem. Longe das pessoas que eu amo. É, exatamente, exatamente. Precisa ter coragem pra estar no lugar dele. Então, é isso, gente. Você quer deixar o seu Instagram pras pessoas? Claro, é o Guilherme Underline Sgaria, tá? Não é um canal voltado pra Índia, mas eu sempre tô postando coisas rotineiras, algumas coisas que eu acho interessante sobre a Índia. Segue lá, qualquer coisa, se quiser vir pra cá, se quiser tirar uma dúvida, é só mandar uma mensagem privada lá, que eu arrumo um tempo e me respondo. E é isso, pessoal. Sim, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, me sigam lá no Instagram também, eu vou deixar aqui do lado, vai estar saindo aqui, por aqui, em algum lugar, vai estar saindo os nomes aqui das minhas redes sociais. Bom, se você tem interesse de vir pra Índia, pode falar comigo, porque eu faço viagens pra Índia, né? Enfim, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar se você fizer uma viagem através da minha agência. E, enfim, vamos ficando por aqui. Neste vídeo aqui, nós meio que desabafamos tudo que a gente queria, e é isso, né? Quem sabe não terá um próximo vídeo, né? Com a gente falando sobre alguma coisa aí, alguma próxima vez, quando eu vier pra cá, de novo. Então tá, pessoal, beijão aí, do pessoal do Brasil. Namastê. 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 Muito obrigada por assistir até o final. Beijos, até a próxima. Tchau. 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 Hoje estamos aqui para visitar o templo Wat Pho, em Bangkok, na Tailândia. E, basicamente, Wat Pho significa Temple of Reclining Buddha, que, em português, seria o templo do Buda reclinado. Tchau. 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 Tchau.